Muito obrigado, Sr. Presidente. Responder ao Sr. Deputado Carvalho. O pedir-te, obviamente, é um documento muito importante que, no fundo, projeta num horizonte de 10 anos, revisto de dois em dois, os planos de investimento da rede de transporte que, no contexto atual, assume em particular relevância, eu diria, por duas razões. A primeira é porque, obviamente, o esforço de eletrificação que o país trata de fazer e as metas de 2030 e metas subsequentes implicam necessariamente um reforço significativo do investimento em redes. E este plano que aqui hoje discutimos já traduz isso mesmo. Por outro lado, o Governo procurou e o Decreto-Lei 15 de 2022, publicado em janeiro deste ano, traduz bem a visão que temos das redes. Ou seja, nós precisamos das redes que precisamos, mas, idealmente, tão poucas redes quanto necessário. E, portanto, sim, temos que investir bastante, mas, sim, também temos que optimizar bastante. E estamos a agir em simultâneo nas duas frentes. E, por isso, sem um conjunto de iniciativas legislativas que agora pretendemos optimizar, já vou dizer qual era este investimento, seria ainda maior. E aí, não ótimo. Ou seja, repetindo, precisamos de mais redes, mas precisamos de um mínimo de redes necessárias para cumprir os novos objetivos. O que é o que eu quero dizer com isto? No Decreto-Lei 15 de 2022, fica bem claro que só deve ser construída uma nova infraestrutura de rede depois de devidamente avaliadas todas as alternativas e optimizadas as infraestruturas físicas existentes. Exemplos. Foi este Governo que criou a possibilidade de hibridização de projetos. Se não houvesse hibridização de projetos, nós teríamos, no fundo, uma taxa de utilização dos ativos muito mais baixa para o ponto de injeção e, portanto, para a mesma capacidade instalada ou para o mesmo volume de energia, tudo o resto constante, precisaríamos de muito mais investimento em redes. Ora, a hibridização é exatamente aquela possibilidade que nos permite aumentar a capacidade instalada, a aumentar a produção renovável, mantendo os ativos constantes, apenas aumentando a sua utilização, no termo em inglês, o load factor daquele ponto de injeção. E estamos a fazer um conjunto de outras iniciativas, parece que me estou a desviar de pedir-te, mas estamos neste momento a trabalhar ativamente com e-redes e com REN, no sentido de rever toda a lógica de definição de capacidades existentes e de atribuição de capacidades. E isto está diretamente relacionado com uma nova categoria que nós introduzimos no novo decreto-lei, no 15 de 2022, que são as licenças com condições. De antes só havia licenças firmes, portanto não havia licenças com condições. E, basicamente, a pessoa perguntava a capacidade e a resposta era binária, a resposta era sim ou não. Isso, se levado ao extremo, traduz-se em enormes desperdícios, porque pode haver o sim, mas com condições. Foi isso que nós introduzimos. Exemplo, num sítio onde haja muito solar e esteja toda a capacidade de rede ocupada, há uma coisa que nós sabemos. Das 8 da noite, ou das 5 da tarde no inverno, às 8 da manhã, ou no verão, das 9, às 8 da manhã, ou 7 da manhã, ou 6 da manhã, por muito solar que haja e por muito pouca capacidade de solar que haja, entre essas horas a capacidade está toda disponível. São coisas deste género que estamos neste momento a fazer para tentar o quê? Tudo o resto constante, otimizar na medida do possível, e, portanto, para o mesmo ativo fixo, ter mais produção. Obviamente que isto não dispensa pedir-te, pedir-te, vamos continuar a ter de investir em rede, investimos assim, é muito menos do que teríamos de investir, se não houvesse esta otimização. Penso que este ponto é importante de enquadrar o pedir-te, e já agora o pedir-te, embora aqui só estejamos a falar do pedir-te, no resto da política energética, para se perceber como é que o Governo aborda os ativos de rede. Há outra questão que estamos a fazer, e que também está previsto no Decreto-Lei 15 de 2022, que é uma mudança total do paradigma de planeamento e de gestão dinâmica. Há uma frase do professor Peças Lopes, que eu não sei se foi pública, mas pelo menos ele disse-me à minha em privada, e eu gosto dela, é reproduz-o em público, que é o Decreto-Lei 15 de 2022 prevê o planeamento probabilístico e a gestão dinâmica das redes. O que é que isto quer dizer? Que, tradicionalmente, muitas das questões que eram resolvidas ao nível do planeamento, com níveis talvez excessivos de segurança, e, portanto, sobre investimento em redes, devem ser agora transferidos, não, devem ser transferidos da fase do planeamento para a fase da gestão, ou seja, muitas das questões que nós tentávamos resolver ex-ante, serão agora resolvidas em tempo real, obviamente que isto requer digitalização, sistemas, os operadores de rede estão a trabalhar nisso, a informação que temos da REN é que esse sistema estará operacional durante o próximo ano, e, portanto, toda e qualquer otimização que nós possamos fazer agora será sempre um bocadinho grosseira, porque estes sistemas ainda não existem, mas estamos a trabalhar ativamente neles, e o nosso objetivo é que esta otimização com a digitalização seja plena, e isso permitirá aproveitar ainda mais os investimentos já realizados, e minimizar ainda mais os investimentos a realizar futuramente. Isto não é necessariamente uma má notícia para os operadores de rede, porque também isto implica investimentos em ativos de sensorização, controle, e, portanto, o que mudamos é um bocadinho o paradigma de mais linhas, mais subestações, para um pouco menos de linhas, um pouco menos de subestações, caso isto não existisse, e muito mais digitalização e controle e gestão dinâmica em tempo real, que é aquilo que num sistema com muitas renováveis, mais descentralizado, e com intermitências e complementariedade a tecnologias, armazenamento, etc., é necessário para gerir todo este sistema. Este enquadramento parece, e parece que não tem muito a ver com o Pedirte, mas tem. O Pedirte já incorpora todas estas realidades, e incorporará ainda mais daqui para a frente, quando for mesmo já introduzido, toda a dimensão do planejamento probabilístico e planejamento dinâmico. E, portanto, o objetivo do Governo é ter as linhas necessárias para que a nossa política energética e a política energética do país e os compromissos que temos assumidos possam ser realizáveis, mas sempre numa lógica de otimização e minimização. E parece-nos que este Pedirte já traduz isso, e os futuros Pedirtes traduzirão isto ainda mais, porque eles irão incorporar todas estas inovações. Referindo concretamente àquilo que disse sobre o papel do Parlamento. Eu, para ser inteiramente sincero, quando esqueço, está aí de Estado e tomei contato com estas coisas dos Pedirtes, dos Pedirtes, também estranhei a vinda de documentos desta natureza ao Parlamento. Mudei um bocadinho a minha opinião. Acho que o Parlamento não terá uma capacidade de intervenção na elaboração dos planos, nem é suposto que tenha, mas acho que perguntas e o escrutínio às entidades e à necessidade que temos aqui de esclarecer as dúvidas que os deputados tenham, mesmo que isso não mude nada na natureza do... Acho que é um escrutínio o envolvimento dos deputados e do Parlamento que é saltar. Acho que é positivo. O Parlamento não tem de mudar o conteúdo concreto dos documentos para que o Parlamento tenha um papel e que a sua intervenção seja valorizada. E penso que as audições já realizadas, as perguntas e as respostas dadas, espero que esta audição também siga nessa mesma linha, acho que valoriza o Parlamento. Eu percebo a sua questão, eu próprio tive essas dúvidas, mas penso que agora, com o acompanhamento das audições, acho que a intervenção do Parlamento nestas matérias é relevante, mesmo que, e concordando consigo, não cabe ao Parlamento ter uma DGEG e corpos técnicos para que possam ter uma leitura crítica e uma capacidade de alterar estes documentos, como tem a DGEG, como tem a ERSE e depois como o Governo, obviamente, coadjudado por estas duas entidades, tem de dar pareceres positivos e negativos, aprovar determinadas partes e não aprovar outras, mas isso não, mesmo assim, acho que não invalida a importância da participação do Parlamento. Não sei se respondia ou não à sua questão, mas pronto. Muito obrigado, Sr. Secretário.